e aí pessoal vou fazer mal fazer mais um vídeo para vocês ver agora eu vou fazer um moco tô aqui aí eu vou ensinar como é que faz passo a passo aí e aí o moco tá aqui já eu vou mostrar para vocês aí eu tô aqui ó pé de boi aqui eu vou já esperando ele descongela aqui e aí vai dar uma ajeitada nele e pô para dar uma cozinhada uma escardada aí depois nós vai mostrando para vocês aí já tá aqui já vai já vem cortadinho assim já vai cortadinho cortadinho para dar uma lavada nele e aí e aí e aí Já está cortando o mocotó aqui O Paco está bom né? Não está muito bem Esse pedaço está meio grande O mocotó já está cortado Agora vai dar uma lavada no bichinho Para nós dar uma fervida nele Já está lavando aqui O pé do boi 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 Vai dar uma ferventada nele, o fogo está ali, põe um pouco de sal, vai dar uma escaldada nele depois, depois joga a água fora aí, aí cozinha o bicho com temperos, fica bom mesmo, quando mais água, o brilho está bom né, o macotope está ali cozinhando, vamos dar uma olhada nele, dar uma escuridão de água aí, a gente dá uma temperada nele, vai levar a água e arra-tá-la e arra-tá-la, vem 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 V diverse Depois tá meio nublado, mas não tem que ser pro ruiz não, não tem que ser pro ruiz não. Já tá coisado, agora não vai dar uma, jogar essa água fora e vai temperar o bicho e dar uma cozinada nele. Não tem que ser pro ruiz não, não tem que ser pro ruiz não, não tem que ser pro ruiz não. Você vai colocar o tempero né? Você vai colocar o tempero aqui, vou usar de novo. Eu vou colocar assim, vou colocar outra coisa. Eu sei, passa esbarrando nele e a porteira bate pra avisar. Você não sabe que sinal é aquele e nem sequer se lembra de olhar. Ela vai colocar o tempero aqui ó. E aqui tão longe eu pego na viola Aquele verso começo a cantar Uma saudade é dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade Essa vontade o meu peito ferido E aí 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 A água Será que tá bom de água? Tá né? Tá bom, tá bom né? Deixa eu ver Deu cozinhar a boca? Não é Aí só cozinhar até de li já era Aí a mocotão já tá pronto aqui né Ficou certo 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 Não dá mais uma coisa de dinheiro, ele vai pra fora Dei poder ser o que não Ficou certo, não é? Ficou muito chique Ficou muito chique Né? Vou colocar um chacinho aqui Ficou uma Ficou uma parinha Ficou com farinha Na bolinha Tem gente que cozinha mais Eu gosto assim já nesse momento assim Ficou para a volta Cato Ficou E fica Ficou Ficou Amém.